OI 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 O Oh, 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 oh Quando tens que sumir? Eoi, eoi, eoi Uma dor vai sentir? Eoi, eoi, eoi Sinto que o corpo avançasse Sua tensão de ser A você é o meu, amor, amor, amor Que eu sigo no meu coração É humor, é humor, é humor É loucura, é empenho, é paixão